Esse aqui é o modelo de treino para você usar no emagrecimento. E se diferenciar da efeito manada que todo mundo está indo para o penhasco. É vergonhoso o quanto que a média da galera da educação física fatura no Brasil. Vergonhoso. Pela quantidade de pessoas que treinam. For time. Isso significa for time. Então eu vou cronometrar o treino. Por que existe o 10, o 20, o 30, o 20, o 10? É uma sobe e desce, né? Por quê? Gente, isso aqui pode ser 10, 20, 30, 40, 50. Pode ser 60, 50, 40, 30, 20, 10. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5. Não importa. Isso aqui, galera, é para deixar o treino mais legal. Era, era, legalzinho. O Maroma não gosta. O cara psicopata do treino que quer shape não gosta. E está tudo bem. Só que é 1,2% da população mundial. Psicológico. E por que eu botei o 30 aqui e começou a cair? Para facilitar o psicológico durante o treino. Já foi a pergunta que eu fiz no início da live. O seu aluno durante o treino, ele sai motivado ou sai frustrado? Aqui, cara, ele está cansadão no 30. Só que depois ele vê que começa a cair. É 20, 10. O último ele sai, ele faz voando. Sai com um sorriso no rosto. Terminei bem o treino. Vocês estão me entendendo o que está acontecendo aqui ou não? Tudo faz sentido, galera. Para de montar treino de qualquer jeito, cara. Pensa no que você está fazendo. Box jump, apoio, sit up. É um treino misto aqui. Pega tanto perna um pouco ali quanto braço e abdômen. É um treino misto. Box jump, pula na caixa. Vou fazer. Vou demonstrar aqui só para ficar completinho aqui. Depois você provavelmente deve estar vendo o replay desse conteúdo, porque ele é recortado. Então vou mostrar a prática direitinho aqui. Mostrar a prática direitinho aqui. Aqui. Tem minha mini caixinha aqui. O que acontece? Eu vou pular 10 vezes aqui. Se são box jump e 10, vou fazer 10, 20, 30, 20 e 10. Tá bom? Não está pegando o chão porque tem que fazer a flexão de braço. Vou fazer mais assim porque já pega um pouquinho. Está torta essa câmera, Grisada. O que é isso? Nossa. Agora sim está reto. Caraca. Que louco isso. Tá. Ó. 10. 1. E. 2. 10. Tá? 10. Aí. 10. 10 flexão de braço. 1. 2. 10. Set up. Abdômen. Pula. E. 10. Aí depois. 20. 20. 20. 30. 30. 30. 20. 20. 20. 10. 10. 10. Acabou o treino. Descobri. Descobri o tempo desse treino que pode variar. Pela minha experiência. Deixa eu pensar. Vai dar aí. Aqui dá rápido. Menos de um minuto. 2 minutos. Vai dar uns 12 a 15 minutos esse treino aqui. Pra maioria. Tá bom? Treino curto. Outra característica. Treino curto. Não quer dizer que não possa ter treinos desse jeito mais longo. Mas aí pro aluno mais avançado. Já tá habituado. Tá tudo certo. Agora a gente tá focando na galera emagrecimento. Quem compra um programa de emagrecimento? É o avançado? Não. É o sedentário. Aí de novo. Rodrigo. Como é que eu vou aplicar o box jump pra uma senhorinha ou uma pessoa obesa? Não vai pular no box, irmão. Vai pular no chão. Vai fazer no step. Aqui, ó. Por isso que você vai comprar meus produtos, gente? Não vai ficar... Você tem mania de ficar vendo um cursinho gratuito na internet? Você nunca vai aprender 100% vivendo de cursinho gratuito na internet. Ó. Um. Dois. Apoio. Um. Dois. Subiu o nível. Ficou mais fácil. Serap. Supra curtinho. Se o aluno tem histórico de problema na coluna, não mete crush nele. Prancha. Mete uma prancha nesse lugar aqui, ó. Se o aluno tem histórico de problema de lesão, dor na coluna, ele não pode fazer o setup e nem o crush, que é o supra. Ele vai fazer uma prancha. É abdômen. Aqui é abdômen. Pode ser aqui sempre 30 segundos de prancha. Deu. Aí quebra um pouco esses 10, 20, 30. Porque 10 segundos de prancha é pouco. Aí tu ficaria 30 segundos. Tudo vai depender, galera. Por isso que você precisa ter inteligência, conhecimento. Eu tô te dando só modelo de treino, galera. Ai, cara, treino tem sua história. Cada aluno tem sua história. Ei. Tá bom? Esse é mais simples. E aqui, o que tá matando é o sirup de novo. O sirup é o mais fácil. É o que dá uma relaxada ali. Porque se fosse três avançadinhas aqui, aluno iniciante já não consegue. Ou aquele que tá meia boca. E aí E aí